O carro quebrou ontem na casa da Sogrilds e hoje é segunda-feira eu tenho que ir trabalhar no meu segundo carro aqui, cara. Espero que dê tempo. O asfalto aqui perto de casa é muito ruim, cara. Oi, brother. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Agora são 5 e 15 da manhã. O meu foco ainda está na oficina. E eu decidi não ir para o trabalho de ônibus, cara. Hoje é o maior desafio, atravessar 12 quilômetros no meu amigo aqui e ver se dá certo. Eu tenho apenas 1 hora e 40 minutos para atravessar esses 12 quilômetros. Se não der certo, eu vou ter que parar no meio do caminho e pegar um ônibus. O legal é, tipo assim, faz muito tempo que eu não ando em ônibus, principalmente com skate embaixo do braço, na mão. Há muito preconceito ainda. Vamos ver. Eu não iria conseguir fazer os 12 quilômetros nunca, em apenas 1 hora e 40 minutos. Olha isso aqui, cara. Olha que beleza. Olha o gap. Gapzinho maneiro esse aqui, cara. Se você não tem pista de skate na sua cidade, você tem que sair pela rua procurando calçadas, alguma coisa que você possa andar. Olha só o que eu achei aqui, cara. Marcas de skate, cara. É isso, cara. Street é isso. Bora que eu tenho que trabalhar, né, cara? Não tô indo dar aula, tô indo trabalhar, tô aqui andando de skate. Depois eu acabo sendo mandado embora e o que é que vai cobrar o leitinho das crianças? Achou ele. Não funciona. Não esqueçam de levar água. Bora chegar, falta pouco. 6 e 21. Eu entro às 7, começo da aula às 7 e 15. Então dá pra mandar mais uns board slides ali, cara. Vamos lá. Olha a bota. Cara, você tem que ter um jogo de rodas macias também. Cheguei. Tá certo que eu peguei um percurso bom de ônibus, mas na volta, na volta vai ser de skate, 12 quilômetros. Quero ver em quanto tempo eu faço isso, se é possível mesmo. Bom dia. A competição aqui é o segundo, um vai tentar o heel flip, outro vai tentar o ferro flip e o heel flip também, se quiser participar da jogada. Valendo! 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 Valendo!